Tu sabe bem como é, meu sobrenome é perigo Mas tu corre atrás de mim, igual polícia de bandido Não tem como negar, então vai logo, confessa Tu gamô no estilo, eu faço gostoso a beça Dá, 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 uma sentada na minha peça Dá, 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 uma sentada, uma sentada na minha peça Dá, 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 uma sentada na minha peça Eu engatilho minha pica, dou tiro na taxa Dá, 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 uma sentada na minha peça Dá, 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 uma sentada na minha peça Eu engatilho minha pica, dou tiro na taxa Tu sabe bem como é, meu sobrenome é perigo Mas tu corre atrás de mim, igual polícia de bandido Não tem como negar, então vai logo, confessa Tu gamô no estilo, eu faço gostoso a besta Dá, 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 uma sentada na minha peça Dá, 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 uma sentada, uma sentada na minha peça Dá, 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 uma sentada na minha peça Eu engatilho minha pica, dou tiro na taxa Dá, 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 uma sentada na minha peça Dá, 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 uma sentada na minha peça Eu engatilho minha pica, dou tiro na taxa Canal Funk Sou eu porra, é o trem Me pica